Bate forte meu coração, pra mudar a minha nação, pela família, pela paz, com esperança Eu quero um novo rumo, eu não tô sozinho, para um Brasil mais forte, só esse caminho Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade, com amor e com coragem Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade, com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre, eu olho pro futuro, eu quero ver meus filhos, num país mais seguro A nova ordem é nos dançar, vai Brasil, tá na nossa mão Eu sou Bolsonaro, pra mudar nossa nação Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade, com amor e com coragem Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade, com amor e com coragem Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo, muito obrigado Em 2018, não fomos às urnas apenas para escolher um novo presidente Fomos às urnas para escolher um novo Brasil Sem corrupção, sem impunidade, sem doutrinação nas escolas e sem erotização de nossas crianças Fomos às urnas para resgatar o Brasil Pátria amada, Brasil